Essa foi a primeira reunião do ministro-chefe da Casa Civil à comissão após aprovação de medidas do Grupo de Trabalho de Reforma Microeconômica da CAI. Por uma das resoluções que foi aprovada, o ministro terá que comparecer duas vezes por ano ao Senado para apresentar as ações do governo com o objetivo de melhorar o ambiente de negócios e a produtividade no Brasil. Um marco muito importante é a presença do ministro da Casa Civil como resultado desse trabalho que vai exigir que o Brasil coloque verdadeiramente o tema da produtividade no centro da agenda nacional sem o que nós não vamos poder, evidentemente, garantir um padrão de crescimento compatível com as necessidades da sociedade brasileira. Eliseu Padilha lembrou que o crescimento no Brasil é baixo e elencou os desafios para aumentar a produtividade como a redução dos custos dos financiamentos e as parcerias e regulações que estão sendo feitas na área de infraestrutura. Padilha explicou ainda que foi criado um Conselho Nacional de Desburocratização com 226 medidas e que 77 delas já foram implementadas. Na desburocratização, eu queria indagar o senhor se há uma articulação com as agências reguladoras porque elas, como têm uma administração autônoma e independente, precisariam ter uma filosofia também alinhada com a questão da desburocratização. Elas estão também trabalhando na desburocratização. Tem agência que tem trabalhado, tem iniciado esse trabalho, inclusive, antes do que nós começamos agora no campo do Executivo de forma mais ampla. O ministro lembrou ainda que um outro desafio é a simplificação de tributos e que já está em fase final de elaboração pelo Ministério da Fazenda um projeto para simplificar a cobrança do Piscofins, que, segundo ele, é responsável por 70% dos litígios administrativos e judiciais dos contribuintes. Ao ser questionado se a possível saída de Henrique Meirelles poderia comprometer a continuidade desses programas e da política econômica do governo, Eliseu Padilha disse que não. Henrique Meirelles deve deixar o Ministério da Fazenda até o dia 7 de abril para concorrer à presidência da República ou servi-se na chapa de Michel Temer. Primeiro, ainda não há nada consumado nesse setor, nem firme. Ainda são especulações que estão acontecendo. Mas, se porventura ele sair, a política é a política do governo do presidente Michel Temer. E nós faremos tudo para que seja preservado rigorosamente o mesmo rumo, que está dando certo, diga-se de passagem, muito certo.